salve salve rapaziada sejam bem vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu gostaria de estar falando sobre a possível integração do mw3 sobre o pay to win que está rolando dentro do warzone e sobre os problemas de desempenho tá mas antes de tudo eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal deixarem o like e ativarem o sininho para nunca tá perdendo o vídeo lembrando que temos aqui quase todos os dias tá lembrando também que hoje às 6 horas da tarde eu vou estar em live é jogando o modo ranqueada do mw2 para poder pegar as novas camuflagens e zerar o passe de batalha tá depois que eu zerar o passe de batalha eu me livro desse game de vez e aí só deus sabe porque muito provavelmente eu não vou comprar o mw3 e por falar em mw3 hoje é dia 7 do 8 então essa semana muito provavelmente vai acontecer o evento de revelação do mw3 a galera tá falando que vai ocorrer dentro do dmz e por falar em dmz é desde a season 3 que a activiza ela vem adicionando alguns elementos de pay to win dentro do modo de jogo seja lá uma skin que você compra que te dá vantagem de vande infinito outra skin te dá vantagem de regeneração rápida outras outras que te dá vantagem de gosto e por aí vai é e eu vim alertando a galera eu falei rapaziada é para quem assistir minhas lives vai concordar comigo e vai confirmar essa informação eu falava o grande problema do dmz é o pay to win e esse pay to win vai chegar no arzone e muita gente convidava não pay to win não porque o arzone isso o arzone aquilo o jogo é grátis já tem a venda de pacote só que recentemente foi revelada a chegada de um novo pacote na loja se eu não me engano o nome do pacote é dark rituals 3 onde esse pacote ele tem uma mira específica acoplada na arma essa mira específica não sei o nome direito mas se eu não me engano é a holográfica térmica alguma coisa assim é na mira na mira padrão que existe dentro do game você tem destaque da silhueta do inimigo em laranja né você tem a silhueta do inimigo com destaque ao redor em branco né a mira toda laranja e o destaque ao redor em branco só que essa mira ela não chega a ser roubada ela não chega nem ser tanto utilizada já que ela destaca tantos inimigos como os objetos e as construções que estão na sua frente diferente da mira que tem no pacote a mira do pacote ela destaca apenas o inimigo em um tom avermelhado eu vou estar colocando para vocês aí de fundo e basicamente isso aí é peito em na nossa cara isso aí não tem como não negar que que não é peito em outro exemplo que eu posso usar são a questão das skins recentemente estava jogando com um amigo ele falou assim cara eu entrei na loja do Kod e só tem skins com roupas pretas aí eu falei assim ué mas a meta desse jogo é usar roupa preta é tanto que uma das skins mais vendidas dos últimos tempos é a skin do Black Noé né que é o cara lá do do The Boys né o operador do The Boys é uma skin totalmente preta totalmente fosca onde você consegue com facilidade se camuflar tanto em Vondel como em Asuka principalmente em Vondel na sombra dos prédios nem se fala em Almazra né porque dependendo do lugar lá em Almazra tu nem consegue enxergar o inimigo é e eles agora estão lançando skins com roupa preta a rodo né ou seja mais uma forma de fazer pay to win no game partindo agora para falar sobre a integração com o MW3 um dos motivos ou desculpas que eles usavam para sair do Warzone 1 e vir para esse game é que o Warzone 1 ele tava interligado com o MW219 ou seja eles tinham que mexer no MW219 nos arquivos do MW219 para poder mexer no Warzone e recentemente foi anunciado que o novo código MW3 ele vai usar os arquivos do MW2 para poder rodar no seu PC ou seja ele tudo isso tem a ver com a integração das armas né já que as armas do MW2 vão para o MW3 e muito disso também tem a ver com a facilidade já que vai usar a mesma engine nada mais justo que usar os mesmos arquivos né facilita o trabalho deles só que a gente sabe que tá tomando o mesmo caminho do Warzone 1 já que a gente sabe que a mal otimização do Warzone 1 era por conta disso por conta desse trabalho mal feito na questão da integração diferente do Warzone 1 que tinha otimização muito boa desde o seu lançamento e começou a ficar ruim ali em meados da Season 1 do Black Ops Cold War quando foi feita a primeira integração o Warzone 2 vem sofrendo com problemas de otimização desde o lançamento do modo campanha em antecipado do MW2 ou seja quase um mês antes do lançamento do Warzone o MW2 já sofria com problemas de otimização com problemas de bug problemas de glitch e problemas de crash no jogo eu sou a prova viva que eu mesmo não consegui zerar o modo campanha em antecipado porque o jogo fechava toda hora ou o jogo crashava e dava tela azul ou o jogo fechava sozinho sem explicação nenhuma o funk black cast também sofreu do mesmo problema ele tava zerando o jogo em live e o jogo fechava é tanto que se você for no canal dele ele não conseguiu zerar o jogo em live ele fez a primeira parte do game é do modo campanha e a segunda parte não ocorreu porque simplesmente ele não conseguiu é zerar o jogo porque o jogo fechava toda hora sozinho sem explicação nenhuma e recentemente na atualização reloaded da Season 4 o jogo começou a apresentar problemas de otimização de frame drops principalmente para quem jogava em bundle você rodava o exemplo a 144 fps só que a sensação é que você tava rodando a 60 70 fps sendo que isso era apenas um problema do jogo era um problema de sensação de game de hertz do servidor ou seja mais um problema de otimização é que foi resolvido hoje já tá bem melhor mas de vez em quando esse problema ele volta você tá rodando a 100 fps parece que você tá rodando a 60 70 é muito ridículo isso e com tudo isso que vem acontecendo dentro do azone 2 é é muito provável que quando o mw3 chegar e acontecer a integração com o azone muitos outros problemas é venham acontecer né assim como no azone 1 conforme eles faziam integrações atualizações aparecia sei lá o bug da seriga infinita ou bug da máscara de gás os operadores invisíveis né tinha muito disso lá no azone 1 muito provavelmente aqui vai acontecer algo desse tipo né é o problema de otimização ou problema de bug glitch dentro do jogo mas então é isso rapaziada eu quero que vocês deixe aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês e o que vocês acham que vai acontecer quando fizer integração com o mw3 beleza então é isso até o próximo vídeo muito obrigado valeu eu vou jogar uma fumaça vou comprar uma placa aqui eu peguei outro eu peguei o outro eu peguei o outro eu peguei o outro